U-U-U-U-U-U U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Quando eu era criança Eu me lembro Do momento em que te vi Naquelas férias de 80 Me encantei por ti U-U-U-U E foram tantas promessas que fizemos Um ao outro querer viver Uma vida de sonhos que ficou para trás Impossível eu esquecer Tantos anos que passaram Quero voltar outra vez ao meu passado São poucos dias de amor no verão aqui Uma semana contigo é uma hora para mim Não consigo mais esperar Um minuto que seja sem ti Cada vez que estás perto tenho a sensação Que eu confundo as fraquezas do meu pobre coração Não consigo mais ficar Sem o meu amor de verão Impossível evitar Controlar o amor de verão assim É difícil não pensar Não sentir o amor de verão assim Impossível evitar Controlar o amor de verão assim Amor de verão Amor de verão assim Amor de verão Amor de verão Impossível que eu esquecer Tantos anos que passaram Quero voltar outra vez ao meu passado São poucos dias de amor no verão aqui Uma semana contigo é uma hora para mim Não consigo mais esperar Um minuto que seja sem ti Cada vez que estás perto tenho a sensação Que eu confundo as fraquezas do meu pobre coração Não consigo mais ficar Sem o meu amor de verão Impossível evitar Controlar o amor de verão assim É difícil não pensar Não sentir o amor de verão assim Impossível evitar Controlar o amor de verão assim Amor de verão Amém